Para mim é muita emoção que é o esporte que quase... André Barbieri, snowboarder. Perdi a perna no snowboard, então, para estar aqui de volta na maior arena esportiva do mundo. Para mim isso é uma vitória, representando o meu país, representando a minha família. É muita emoção. Imagens da largada. Quatro competidores realizam a prova. Foi o trajeto mais divertido que eu já fiz. É demais. É incrível a emoção de estar aqui e pensar na história. Se eu paro e penso na história, é muito inspirador e eu estou me divertindo demais. Eles atravessam diversas ondulações e realizam uma curva em alta velocidade. Eu tenho uma briga, mas os caras são sinistros e eu estou feliz só de estar aqui. Essa aqui agora acabou para mim, mas agora vamos focar na outra. Não acabou a festa. Se depender de mim, eu já estou nos próximos, mas muito obrigado pela oportunidade. Abraço a todos os meus amigos, minha família. Amo minhas filhas, minha esposa. Obrigado. Até a próxima, galera. Os participantes atravessam uma rampa. Eles descem velozmente até a linha de chegada. Barbieri desliza e sorri. Os participantes, lado a lado, se cumprimentam. Eles sorriem. Os participantes, lado a lado, seéo velozmente até a linha de chegada. Olhe o fon da linha de chegada. Os tercânticos,isation dos momentos. Que era um trabalho que tem avançado. Dar-aim, olha, da nhà de novo. Os participantes, lado a uma equipe宮anos tem um passo wrong.